Oi, eu sou a Ledo Black, sou nascida na cidade de Areia Branca, moro há seis anos aqui em Natal, faço rap, flerto com hip-hop, desde novinha. Em 2020, eu lancei o meu primeiro trabalho, que se chama Em Chamas, e de lá pra cá, em 2022, no final de 2022, lancei o meu primeiro EP, que se chama Gueto é Luxo. De lá pra cá, eu fiz o meu primeiro Festival do Sol e recebi o convite pra participar do projeto Incubadora do Sol e lancei o meu segundo EP, que se chama Karma, que está disponível em todas as plataformas digitais. E eu não te dou suporte, tô vendo a cidade assaltou, atravesso, feixeira, ruela abaixo, a Ledo Black me pontuaço, não encosta não, que tu é cabaço, vou cansado e ultrapassado, falo verdades na cara, porque eu não gosto de dissimidir, você não aguenta pedir pra sair, sou preta trajada. Depois que eu entrei pra esse game, vira referência na minha quebrada, realizando o meu sonho, o EP no do sol, eu vou pôr minha cidade no mapa, ela elevando o meu nível, tô passando de fases, isso é fácil caralho, eu faço um ataque letal, eu faço minha presa, brá, solto o beat porra! Mulheres e aço direto pro topo No topo do topo do topo do topo Mulheres e aço direto pro topo No topo do topo do topo do topo Mulheres e aço direto pro topo No topo do topo do topo do topo Mulheres e aço Ei, desempenho afolado, sereia das fatos, cê sabe, eu comando de fato Acionei as mais bravas pra revolução, alivia a preta, tô na contenção Comente a milhão, sem segregação, a carapuça serviu Os machos vestiu, as mina correndo a mil, viu? As picas que fazem história, a confiança é tipo um homem grato Te promete o mundo e depois te mata, dorme do seu lado Se desaliado, com isso no rosto, tá no rio Mulheres de assa no topo, o que tu quiser, tô querendo Acelero de novo, te parto no meio sem fazer esforço Depois que eu entrei pra esse game, virei referência na minha rebrada Realizando o meu sonho em perno do sol Elevando o meu nível, tô passando de fase Isso é fácil, caralho, sempre ataque letal Solta o beat e porra Mulheres de assa direto pro topo No topo do topo do topo do topo Mulheres de assa direto pro topo No topo do topo do topo do topo Eu quero o topo Mulheres de assa direto pro topo No topo do topo do topo do topo Mulheres de assa direto pro topo No início, eu comecei a fazer meus feats com a minha amiga Rávia Que foi as minhas duas primeiras músicas E ela volta a fazer uma nova música comigo Nesse Epeida do Sol Também tenho parceria com Casa Suja Que é um grande dos expoentes aqui do Rio Grande do Norte Tenho músicas também com Arcanjo Raiz Essa conexão São Paulo, Rio Grande do Norte Tenho também com MCRB Cabuloso Que é uma pessoa muito conhecida aqui em Natal Que ele canta a bregadeira Fizemos uma música E venho flertando com vários artistas Assim também do R&B E de várias vertentes Recentemente também estive no álbum da Soul Rebel Meus planos futuros São gravar alguns clipes Pra esse meu último EP Esse que foi lançado em parceria com a Incubadora Eu pretendo também lançar novas músicas Pretendo também nichar alguns novos caminhos Flertar com outros ritmos Que eu já venho fazendo isso Eu gosto do dancing hall Do raga, do rap, do trap E é isso Com vocês, Rávia Baby me diz por que não me quer Mas por que um tempo atrás não foi assim? Elas são tão iguais pensando bem Melhor ser longe que perto de mim De jogos nunca fui afim Amor não peço pra você ficar Não vou te prender aqui mesmo Muitos querendo se algemar E eles vêm pra ficar em style E eu mexo quando o beat bate E os beat esperando o nosso drama Fazendo freehouse em Bali Tudo que eu falo você me escutar Se eu fosse você não me escutaria Se bem que a questão de conselho E nem eu confio na minha sombra Amor Sei que cê gosta do clima Te faço voar acreditar Que eu não vim pra brincadeira Você quer brincar de novo? E o fim pode começar por cima Quero o mundo e jogar tudo na minha cama Sem tempo pra perder Então não me atrasana Tudo que eu vi não me deixo afetar Mas tudo que vai volta Então deixa eu levar Nem tudo passa Mas se passa No momento cê passa Na minha mira Nem tudo passa Mas se passa No momento cê passa Na minha mira Na minha mira A cada pingo E copo cheio Entre olhos e desejos Prestes a transbordar Me vejo em beco Se sair é pulo Muro em tentativa De ver no que vai dar O que eles vai vir pra ver cristal E eu mexo Quando o beat bate Os bico esperando o nosso drama Fazendo free house em bale Tudo que eu falo Você me escutasse Se fosse você Não me escutaria Se bem que é castelo e conselho Nem eu confio Na minha sombra Amor Sei que cê gosta do clima Te faço voar acreditar Que eu não vim pra brincadeira Mas se quer brincar de nuvem Pode começar por cima Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Amor Ei, amor Ei, amor Ei, amor Ei, amor Ei, amor Ei, amor Ei Ei, amor Quem tá me acompanhando hoje é minha querida banda. Hoje meus dois dançarinos não puderam vir, né? Mas eu trouxe minha banda, minha DJ Nandril, meu guitarrista Tayori e tive a participação da minha amiga de longas, Rávia. Em todos os meus perfis das redes sociais é E quero convidar todos vocês pra assistir esse episódio do Soul Session até o final e ouça minhas músicas em todas as plataformas digitais que também é a Ale do Black, Flow Ice. Um beijo e obrigada. Tchau, tchau. Eu tô bom da minha bunda, bitch Que a gente encaixa no beat, na foda de poucas palavras ele é conheção Fico arrepiada quando ele encosta com você do lado Weezy, weezy no Alimbusine pilotando a nave, meu sonho não repite Easy, easy é como ele senta, quero só porra doce como abacaxi Olha o tom da minha puta, bitch Vocês sabem que quando rebola eles param pra olhar Peixe pequeno com fulcrum Sou tipo a Megan Beach Cavalona igual sócia, preta de perigosa, inimigada Sou foda, puta porra, negocia, senão Depois você me mostra a peça, eu fico excitada Dele eu monto, eu desço e como eu denço Olha pra Barbie, Ale, filma tudo e pede 99 problemas, é certo O crime vai ver, tipo amor fatal Me devorar, gostoso, tipo canibal Ele é tipo gênio, realizado, eu sei o principal Ele diz que me ama porque eu sou grande, diabo, amor Encosta, baby, eu quero beijo na sorte, beijo, não para, baby Eu te ensino a rimar Sentei na tua cara pra tu se calar Entrei na mente e nerem, servi um chá Pra ter uma dessas você vai Perigosa, tipo alerquina, não precisa, otário Escorpiana, nordestina, jogadora cara Eu sigo a rota, quebrando tudo porque eu quero o mundo Iluminada, não iluminada, meu feitiço vai Elas são minhas filhas, por isso me inspiro elas Não rendo pra esses caras e nem teu medo de rima Slim, qualquer hora no plim, plim, uma das melhores MCs Eu te mostro pro cardápio do Dinho a piranha Eu te mostro pro cardápio do Dinho a piranha